Olá! A história de hoje é Desfraude, Fases do Bebê, da professora Jussara Ferreira. Quando os bebês nascem, ficam deitados, esperando o mamar. Se a mamãe demorar, começam a chorar. Depois de mamar, a fralda cheia de xixi e cocô vai ficar. Os meses vão passando e o bebê já fica sentado, come frutas e outros alimentos. Depois de se alimentar, a fralda cheia de xixi e cocô vai ficar. O bebê está engatinhando, algum brinquedo está procurando. Ainda gosta de mamar e a fralda cheia de xixi e cocô vai ficar. O bebê está caminhando, algumas palavrinhas está falando. E depois do leite tomar, a fralda cheia de xixi e cocô vai ficar. O bebê está grandinho, alguma coisa está sentindo. Será a vontade de fazer xixi ou cocô? Chama a mamãe, que ela vai ajudar. E o bebê, no vaso sanitário, deve sentar. Viva! Ele já consegue fazer xixi e cocô no vaso. O bebê cresceu. Não precisa mais usar fraldas e sim cueca. Mas, não esqueça, quando a vontade aparecer, é para o banheiro que deve correr. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva aqui no meu canal, se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. E me siga também lá no meu Instagram, professora Jussara Ferreira. Beijos e tchau! Tchau!